Boa tarde pessoal, hoje 29 do 5 de 2022, olha aqui, já tô na batalha aqui olha aqui a caixa de mil litros d'água um tambor d'água dos returgitos, olha, tá aqui, olha, tá a bombinha lá no barreiro, a bombinha tá lá no barreiro, olha que tá a bombinha aqui olha aqui a bombinha, ela tá trabalhando aqui no barreiro, coberta, a bombinha no meio você vê tá vendo aqui, olha um barreirinho aqui olha, aqui é um barreirinho, olha, é antigo esse barreirinho e aqui eu tiro, eu tiro água, por servir da minha casa aqui, olha achei que deu, ele, ele não sangrou ainda, porque o escorre é pouco e aí Obrigado.